Teu... Não tá chateado por isso, né? Ah, tá. Falei, nossa, Thiago, tem um homem efeito que chega com as pessoas e não fala pra pessoa. Então eu falei pra ela, nossa, então é por causa disso que você começou comigo. Eu falei assim... É, imaginei... Eu falei, deve ser então isso, porque ele começou comigo antes da presidência, ele tava lá na bad mesmo. Eu gostava também por causa dela. De família? Tu acha que eu vou ficar preocupado por causa dos outros? Não, que eu tinha te falado. Não, eu também... Eu fico chateada. Mas o que que também falou? Tipo, de ele falar mal? Não... Eu não sei, pra tu ver, eu tô viajando. Eu, que ontem tinha conversado, que eu tinha brincado. Falei assim, vai Thiago, tô... O negócio doido é que eu tinha falado aqui. Eu parecia, às vezes, tu fazia as coisas pra ele... Ah, não. Pra agradar. Não faço nada pra agradar ninguém. Eu faço o que eu quero. Não, mas por isso que eu... Eu até falei, Karine, enquanto o Thiago passar, eu vou pegar um patente. Eu falei, isso, deve estar mesmo, porque hoje ele tava na bad. Não tava na bad de família. Não tava na bad de família. Sabe o que eu sonhei? Que minha mãe falou pra mim que meu pai morreu. Na final. Aí, quando eu fui, a minha mãe falou assim, não é não, ele morreu de alegria. Porque aqui o dinheiro que tava... Aqui o dinheiro que tava pra sair, não saiu... Tipo, saiu 40, não, saiu 80, saiu o dobro. Nossa. Eu acordei muito puto. E olha essa coincidência. Eu tive um sonho muito ruim com a minha mãe. É só que eu tô falando pra ela agora, Thales. Isso acontece? É que eu já vi minha mãe. Eu não vi meu pai ainda. Ah... Foda. Não, eu sempre vou me referir a minha mãe, porque eu tenho mais contato com a minha mãe, assim. Não, meu pai vai casar com a minha mãe, pô. Os dois moram juntos. Não, mas é que meu pai mesmo morando junto... Não, mas eu acho que se pudesse acontecer alguma com a minha mãe, falaria, né? Pelo amor de Deus. Claro. Óbvio que sim. Mas sonho de ser o contrário. Eu tive um sonho meio ruim estranho. Não, eu já sabia que minha mãe queria falar comigo, né, meu pai? Minha mãe ia deixar minha mãe. Ou, meu pai ia deixar minha mãe falar. Minha mãe é viciada em essas coisas. Pô, o teu pai é P? Hã? Teu pai é o quê? O quê? Teu pai é PM. É o que é polícia, teu pai? Não, meu pai já foi trabalhar, já serviu, já exerce muito tempo. Ah, tá. Pra você que fosse. PM é meu... Meu primo, meu primo é PM. Meu tio é comissário da civil. Minha tia... Você que ele era? Minha tia é da polícia civil. Nossa, porra. A família é muito policial. Eu ia fazer a prova. Não, por que não mostra? Não mostra? No tojo. Ah, porra. Nossa, quem trabalha na... E tu não quis mesmo. Na moral, quem trabalha na... E tu não quis mesmo, né. Nessas áreas assim, nesse ramo, acho que não tem pai. Sabe por quê? Porque eu tinha um sogro, meu namorado me convidava que tinha um sogro, que ele era da... Assim que ele trabalhava nessa polícia, essas coisas. Mas ele era da PM, não. De outro ramo, mas era policial. Daí, ele dormindo com a mulher dele, assim, falava que ele acordava na madrugada, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Arma assim, ó. Dá pulo da cama. Você não vai, não sei o que. Tipo assim, sabe? Relacionado a tudo. Ele acordava que tinha pesadelo relacionado ao serviço dele. Então, tipo assim, a pessoa nem dormindo, a pessoa tem paz, cara. Tipo assim, imagina. Nossa, eu acho muito... É que a pessoa tem que ser muito boa em separar lá fora com dentro de casa, senão a pessoa pira, né. Porra. O meu namorado falava que ele derrapou sonhando, tipo... Que ele falava, que ele, tipo, pegava meio que arma assim, enfim, dormindo, tipo... Metendo a mão assim, por exemplo. Pô, eu te dou uma arma de barra de travesseiro. Aí, olha só, a pessoa não tá... Vizinha assim. Não consegue ter paz. Nunca se direcionou de dar um tiro pra cima no pátio? Não, mas eu tinha muito... Ah, tá. Eu já dei. Mas eu dei assim, ó. Meu ex-namorado tinha um carro... O dono com uma pistola desse tamanho de barra de travesseiro. Não, mas eu já dei, eu já dei mesmo. Uma loguinha, uma loguinha. Como é que era aquela arma pequenininha assim? 38? 38, pequena, meio menorzinha. 32. Aquela que cabe assim, bem pequenininha mesmo, 32 dessas. Meu ex-namorado, ele tinha isso, ele tinha maneiro de andar armado, né. Ele nem era polícia nem nada, mas ele tinha pra se proteger, né. Porque ele morava no maior caixangão, sozinho. Então, ele tinha mais que proteger. Daí, um dia eu tava dando carro, eu falei assim, ah, deixa eu dar um tiro aí, vai. E lá a gente aperia, tipo, tudo deserto. Matagal mesmo. A gente tava numa pista indo pra casa dele. E ele morava num sítio, bem no sítio mesmo. Então, a gente passava por uma rua bem deserta, assim. Daí, ele vai, aponta pra cima e aperta o gatilho. Eu falei assim, tá. Aí, já te dava a destravada já. Aí, eu coloquei a mão pela janela assim. Aí, foi, pá. Aí, minha mão só fez assim, voltou com a pressão, tá ligado? Eu achei muito irado, muito. Olha. Eu, nossa. Mas é perigoso, é. Mas... Minha mão só fez assim, tipo assim, a pressão na mão. Eu tava falando um fitinho, vai ser o primeiro ano que minha mãe não vai ver a queima de foco em Copacabana. Então, ela vai ligar aqui. Vai ficar ligada aqui. Tu acha? Será que vai passar ao vivo? Sim, cara. Sei que com o primeiro foco que tiver, eu vou sair voado pra cada árvore. Vou pra um almirante. Foda, cara. Não tem jeito. O almirante é melhor jogar os fogos que os fogos vão pra lá, ó. Vamos se reunir todo mundo no almirante e ver junto, todo mundo junto. Né? Por quê? Sei lá. Aqui se reunir todo mundo junto, eu não quero passar no banco todo mundo. Todo mundo assim, gente. As pessoas assim, eu, você, o Tinho, quem quiser ir também. Que se acha legal, tá, 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 tá junto. Porque é legal ver quem é mais foco com as pessoas, sabe? Eu botei na cabeça aí, tipo, independente de outras pessoas ou... Sou eu, eu sou eu e... Eu, Thiago, às vezes dá vontade de ficar sozinha. Mandar todo mundo se foder. Aí ele... Você acha que eu tô fazendo o quê? Lá não. Não, cara. Porque eu não vou ficar... Eu não discuto mais com ninguém. Sabia que ia vir aqui e ia ter pessoas que iam falar bem de você e ia falar mal. Claro. E lá fora também deve ter a mesma coisa. Claro. Muito. Deve estar dividido. Cara, nessa vida a gente tem que ser aberto em receber crítica e elogios. Então isso aí a gente sabe que sempre vai fazer parte do ser humano. Lá fora, né? Já chamou. Playboy, fim de papai. Entendeu? Ou não. Metido, marrento. Já, pô, já, 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 já ouvi no meu ouvidinho. Ah, tá entendendo. Se acha. Entendeu? A vida é um eterno pé de ganha. Um dia a gente... Entendeu? A vida é um... Bate e apanha. A vida é um eterno pé de ganha. Um dia a gente... A vida é um bate e apanha. Um dia a gente bate... Acho que todo mundo recebe 100% de elogios? Não? Claro que não. Mas Thiago, você não pode ficar na bad. Não, mas eu tô na bad pela família. Senão tu vai entrar... Não, mas eu tô falando da família também. Sabe o quê? Senão tu vai acabar indo pro meu clube. Do dormir. Bah, eu só durmo. O que que eu fiz? Não, cara. Eu só durmo. Eu só durmo. Olha só. Sabe o que aconteceu agora com o salão na academia? Suou a cama. Hã? Eu vi, eu escutei. Olha aqui o tamanho de brilho da minha perna. Cresce muito o caso que eu pinto. Angelice voltou a porra do... Naquela opsita. Saiu da gaiola. Ai, foi embora? Não, ela segurou. Nossa, que dico. Ah cara, ela tá tipo... Eu tô mandando. Obrigada. Bate e volta na cabeça dela, ela tá mandando. É super natural. É foda, eu não entendo. Tá, eu tô falando pra ela a mesma coisa que eu não entendo. Eu gosto dela. Eu acho tipo... Mas tem coisas que ela faz que... Porra, lá fora a gente é muito repudiado por certas coisas que a gente faz. Não, pra mim isso é a pior parte que bate pra mim. Mas nada é por acaso. A ver se tu concorda comigo. Duas coisas que eu tô falando com Karine agora. Uma coisa é o seguinte, ó. Pra mim tipo, o preconceito lá no Ao Vivo. Que fala a vez no Ao Vivo mesmo. E agora tá com uma menina. Então tipo, meio que se contradiza. Pô. Agora a pior parte... Agora nada é por acaso, Tiago. Pra mim Deus... Não, não foi Deus que causa os problemas. Só que Deus... Tipo, ali eu não ia falar nada, sabe por que ele não ia falar nada? Fez o estresse ao Vivo. Sabe por que ele não ia falar nada? Que eu ia falar e ela falava assim, Cala a boca falando contigo, seu babaca. Aí eu... Eu ia ficar aqui na discussão e entrar mais um discutindo e falar... Ah, cara... Não, tô vendo o que eu falei agora? Assim, nada é por acaso. Só porque... Pra mim que na discussão passou no Ao Vivo... De repente na edição não passava muita coisa. E daí como passou no Ao Vivo... Não é possível. O pessoal vai se ligar. E aí, a fala vai ser assim nela, ó. Aham. A fala vai ser que ela é a ganhadora do programa. Aham. Tá assim com ela. Minha amiga. Tá fazendo a coisa. Rir de tudo que ela faz. Normal. Normal. E hoje a turma da madrugada vai se puxar de novo, né? Tô vendo. Nossa, a gente dormiu muito, hein? Hã? A gente dormiu muito. A gente dormiu muito, não dormiu? Oi, você dormiu mais que eu ainda, sabe por quê? Claro que não. Eu deitei depois que você... Não, meu amor. Mas você tava dormindo e eu fui fazer a horta, eu fui cozinhar. Não viaja. Ah, é. Não. Fui quase meio tempo. Ah, eu dormi, ó. E eu fui dormir? Quanto tempo depois que a Karine foi dormir ontem? Uma hora e meia depois, né, Thiago? É, a gente foi durante o que horas? A gente dormiu quase cinco da manhã. Foi? Claro. Tá, aí acordamos oito. Cara, eu acordei... Eu também acordei mesmo? Nós acordamos às oito. Ô Thiago quer trocar de cama com a Isis, não? Porra, de novo? Eu sou o nômade da parada? Ficou de sacanagem com a minha cara, né? Ah. Falei, ele vai querer isso em troca de cama com todo mundo mesmo. Lá é uma coisa. Isso aqui é muito caloa. Lá nem é não, né? É evento. Pronto. Caduá. Quer trocar? Vou pensar. Nossa senhora. Não, até massagem nos pés do Thiago eu fiz ontem de noite. Foi dormir. E eles ficaram contando várias histórias engraçadas. É. Meu, quem tá acordando naquela hora deve rir muito naquele portal. Tipo, eu ia rir muito. Eu vou começar a assistir isso na madrugada. Quando eu for embora. Tinha lá pra fazer. Porque eu tive onde rola as coisas mais tipo bizarro. Vai dar nem tempo, filha. Agora? Tô tomando três semanas pra acabar praticamente. Não, não nesse. Tô falando... Não, não vai dar tempo que quando você sai... Ah, não. Já estou em janeiro. Carnaval filho. Hein, Thiago? Nossa, Thiago. Será que eu consegui uma vaga pra me desfilar em uma escola? Vai, tomara. Mas nem começou. Já começou os ensaios? Não, mas é só desfilar. Hein, Thiago. Eu não tô falando isso. Quando a gente vai começar a ver os reality. Ah. Vou começar a olhar a madrugada que é onde saiu esse papo bizarro. Madrugada? Eu lembro do outro. Qual? O outro. Que a Francine participou. Que ela só falava merda de madrugada. Falava de cu. O cara. Quem é Francine? Você foi aqui o Max, senhor. Ah, tô ligado. Tô falando merda de madrugada. Tá aqui? Não. Você ficava vendo lá de madrugada? Minha mãe que vê. Minha mãe vê tudo. Madrugada também? Minha mãe se amarra e vê as coisas sempre de madrugada. É que a tua mãe tem uma visão totalmente diferente do que tem na televisão. Minha mãe enxerga tudo que você vê. Mas ela vê tipo... Minha mãe enxerga o jogo. Porque ela vê 24 horas. Então ela sabe de tudo. Minha amiga falou isso. Minha amiga falou que ela vinha aqui no paper. Quem vê no paper lá... Minha mãe tem um paper e vê o cara viciado. Minha mãe? Minha amiga tem paper. Lá em casa tem quantos pontos na NET? Lá em casa tinha também. Lá em casa, vou te falar. Boa campeão. Cinco. Quatro. Quantos pontos dá? Não, pontos. Ponte de PPViu que eu tô falando. Dá? Tu falou que eu tinha falado na... Eu fiquei brincando. Cinco. Quatro. Tinha. Ponte de PPViu. Tinha. Tinha. Tesou��.